Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony, de Educação Física. Ainda no clima das Olimpíadas, na aula de hoje, nós vamos fazer o lançamento de disco, lançamento de dardo e o arremesso de peso. Vem comigo! Olha só, galerinha, para a gente realizar nossas provas, a gente vai precisar de alguns materiais. Eu aqui estou utilizando uma tampa de tinta, eu recomendo que vocês aí em casa, peguem uma tampa de plástico, daqueles tapo-air que a mamãe tem, tá bom? Porque essa aqui pode machucar, mas como eu estou sozinho aqui, eu vou fazer só para vocês verem como faz, então não tem problema, tá bom? Essa aqui vai ser utilizada no lançamento do disco. Eu estou aqui com essa bola já um pouco velha, um pouco pesada, que vai servir para a gente fazer o arremesso de peso, tá bom? E por último, eu tenho aqui algumas folhas de cartolina, que é com elas que a gente vai fazer o nosso dardo, para o lançamento de dardo, de uma maneira que não tenha risco de ninguém se machucar. E vai ser assim, a gente enrola a cartolina. Dá uma olhada. Enrola direitinho. Aí, é bom que tenha também uma fita crepe, para a gente prender essa cartolina aqui. E ela não desenrolar na hora do lançamento. Eu estou prendendo aqui em três lugares, tá? E eu também utilizei três cartolinas. Você pode usar aquela cartolina que já foi feito algum trabalho escolar, pede aí para a mamãe, para o papai, para o irmão mais velho, que aí ia jogar fora, e aí você reutiliza dessa forma. Se não tiver a cartolina, você pode improvisar com algum outro material que você possa fazer dessa forma. E aqui nós temos o nosso dardo, para o nosso lançamento de dardo, beleza? Então a gente já tem aqui o dardo, o peso, que eu vou utilizar uma bola aqui, mas vocês podem em casa estar improvisando com aquela famosa bola de meia, onde a gente pega aquele monte de meia velha, vai colocando uma dentro da outra, e se quiser que ela fique um pouquinho mais pesada, podemos colocar um pouquinho de areia, alguma coisa do tipo, para a gente ter aí, então, o peso, o arremesso de peso. E, por fim, o nosso disco para o lançamento de disco também. Reforçando que eu recomendo que vocês utilizem uma tampa de plástico aí, daquelas maleáveis, para ninguém se machucar, tá bom? Vamos lá! Bem, galerinha, aqui na quadra eu utilizei giz e desenhei no chão os locais onde a gente vai realizar a prova, ou melhor, onde nós vamos realizar as provas, e eu vou estar mostrando agora para vocês, tá bom? Aqui nós temos o local que vamos fazer o arremesso do peso, um semicírculo aqui desenhado no chão, tá? Então, a gente vai fazer o arremesso de peso aqui. Neste outro local, aproveitando já aqui as linhas da quadra, eu nem precisei desenhar nada, só escrevi que aqui nós vamos fazer o lançamento do dardo, e mais aqui à frente, do mesmo jeito, eu também utilizei as linhas da quadra, nós vamos fazer aqui o lançamento do disco. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer cada uma dessas provas. Como eu estou aqui no local do arremesso do peso, e aqui é o seguinte, a gente vai segurar o nosso peso mais próximo aqui do rosto, tá? Vamos fazer esse posicionamento aqui, e quando a gente girar, a gente gira aqui, arremessa o mais longe possível, tá bom? É assim que a gente faz, então, o nosso arremesso de peso. Bom, galerinha, agora chegou a vez do lançamento do dardo. Então, é assim, a gente pega uma distância até a linha do lançamento, se prepara, respira fundo, e aí a gente corre e... lança o dardo o mais longe possível, beleza? Bom, galerinha, chegou o avançamento do lançamento do disco, que é também muito fácil. É só enfriar desta forma que eu estou fazendo aqui, ó. Pega uma pequena distância somente aqui da área do lançamento. Olha para frente, me conselho. Vou dar um giro no coro, ó. E não... lança o meu disco o mais longe possível também. Essa foi a aula de educação física de hoje. Nós falamos de três modalidades de atletismo, tá? Que são muito praticadas pelo mundo afora e acabaram de ser realizadas nas últimas Olimpíadas que a gente teve aí no Japão, tá bom? Talvez você não tenha alguns dos artefatos que eu acabei utilizando aqui na quadra, mas vocês podem estar aí junto com a mamãe e o papai fazendo uso de outros materiais que vocês acharem melhor, tá certo? O importante é que vocês façam atividade física com regularidade e levem isso para a vida de vocês. Exercício físico, boa alimentação e descanso para que vocês tenham uma vida longa e saudável, tá certo? Ficamos por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!